Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafa Nunes aqui mano, pra mais unboxing da nerd ao cubo que chegou pra mim na data de hoje Então antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Porque mano, a gente quer trazer todo mês, igual a gente vem trazendo já, esse é o terceiro, quarto mês que a gente tá trazendo essa caixa maravilhinda Enfim, é do mês de novembro, eu tô trazendo em dezembro né, porque você, né, um mês pro outro, vocês entenderam Mas enfim, vou trazer unboxing dessa caixa maravilhinda, antes de mais nada, se você tá procurando o cuponzinho de desconto mano Rafa Nunes, dá 15 reais na sua primeira compra, já garante, usa, abusa e é nóis Então gente, e uma coisa muito importante, segue a gente nas redes sociais, nerd ao cubo e Rafa Nunes com esse Zé pra ser aqui basicamente, beleza? Dado o recadinho gente, vamos direto ao ponto, vamos direto ao ponto que é unboxing da minha né, essa aqui é minha gente A minha nerd é o cubo, ó isso Cara, vocês vão ver antes de mim mano, na moral, a sua confia, eu não abri Mano, caraca, isso aqui é do Berserker mano, Berserker, é Berserker né, Berserker Mano, vamos lá, abrindo aqui ó, a gente pode ter, spoiler né, de novembro ó, pra vocês verem, maior clube geek do Brasil mano Já tem aqui ó, nerd indica, mano, eu tenho o nerd indica aqui no meu canal né, mas enfim, eles também tem ó, nerd indica Doze curiosidades e oito fatos dos companheiros, provavelmente de Star Wars Cara, muito legal, assim ó, eu adoro essa revista mano, ó spoiler pra vocês ó, oito fatos que você não sabia Sobre os companheiros de Star Wars, fica com essa mano, olha o que vem ainda na caixa, ó Veio um cubos, uma camisa e não sei o que que é isso aqui no canto, mas vamos lá Vamos começar com o cubo mano, eu sempre fiz um cubo, pelo amor de Deus É do Rick, é o Rick mano, do Rick and Mori, pera aí, deixa eu focar É o Rick Sanches mano, olha que legal velho Do cubos, vamos abrir ele aqui ó, pra mostrar certinho Mano, ele é muito fofo gente, pelo amor de Deus Olha isso, caraca, perfeito, e ele é calvo ó, igual no desenho ó Mori, vamos para Mori Muito legal velho, pelo amor de Deus Eu vou botar aqui né, porque eu gosto de guardar bonitinho as coisas Depois eu acho que eu boto no cenário aqui, eu não sei ainda, não sei Vamos lá ó, como está, da sua editora ó Vamos pro que? Vamos pra camisa mano, ó, bem embaladinha Vamos ver qual é a arte mano, qual é a arte Se eu não me engano, já vou falar, o tema é distopia tá gente, ó Pra vocês verem Old Man Logan, linda demais, não, na moral Na moral, Old Man Logan, linda bagaraio gente Linda bagaraio, ó, não tem nada atrás Tecido é muito bom, não sei se vai pegar aqui ó Tem gente que, que andou falando aí mano, mas o tecido é perfeito tá Bem legal Uma camiseta preta com Logan, nossa senhora linda, vou botar aqui no canto Ainda temos dois itens e eu descobri o outro item aqui ó Mano, esse último item que eu vou mostrar pra vocês é simplesmente incrível Veio um pôster aqui, vamos abrir, ó, ó Muito bem embaladinho Não sei, peraí, é desse lado? É o Thanos mano, isso aqui mandar enquadrar, você tá maluco Olha isso É isso mano Distopia tem tudo a ver com Thanos, né mano O cara queria matar metade do universo, tá ligado? Mas mano, muito bonito Real oficial esse pôster, mano, ó Mostrar os detalhes pra vocês, ó Mano, o simbolozinho da Marvel ali, ó Você tá maluco O material é muito bom gente, vamos guardar aqui Guardar de volta pra gente não perder esse pôster maravilhindo, né Gostei mano, tem tudo a ver com distopia Tem gente que vai falar, mas os Vingadores já passaram Thanos foi-se Mano, mas o tema é distopia, entendeu? O Thanos ele queria criar uma outra outra realidade Que metade do universo não existia Pra meio que equilibrar Mas não existe aquele perfeito E vamos acabar, mano Esse aqui é o meu item Assim ó, na minha opinião, tá gente? Que eu achei top demais Eu achei que, mano Eles se superaram É o livro Mano, um livro, gente Um livro do George Orwell 1984 Esse livro aqui é simplesmente incrível O Grande Irmão Pra quem não leu isso aqui Ou não sabe o que eu tô falando Pesquisa Mas na moral Esse aqui Isso aqui, mano Livros, gente Livro cultura Esse livro é muito bom E ainda veio com uma capa sensacional, mano Curti E temos aqui o nosso Berserker Olha aqui, ó Nosso cubo gigante pra montar Eu gosto, né? O último que eu montei foi o Orochimaru Antes disso foi o Al Maito Que era a justiça Mas então, recapitulando Veio então Uma revista Spoiler Que eu acho legal Veio um livro Muito bom, por sinal Esse livro aqui, ó Não é barato, tá gente? Pra constar Um pôster do Thanos Que eu achei lindo Tudo a ver com o tema distopia, tá gente? Assim, ó Se vocês pegarem Esse livro 1984 O Thanos Que veio o pôster Que eu achei lindo O Rick Do Rick and Morty Também Tem a ver com essa coisa De mudar o futuro E uma alternativa Uma realidade alternativa Diferente Logan Velho Tudo a ver também, mano Pra quem Leu as HQ Tá ligado o que eu tô falando Mas enfim Maravilhinda Então, gente A Nerd é o Cubo É um serviço De assinatura Mensal Que envolve Cultura nerd Gek Anime Desenho Otaku Aqui, ó Você tá maluco Narutim Mano Envolve tudo isso E isso que Mano Pelo menos pra mim Faz eu perceber Que é um É incrível É incrível Quem teve essa ideia Os sócios aí Pelo amor de Deus Mano Parabéns pra eles Lembrando Se você quiser adquirir Usa o meu cupom Rafa Nunes Dá 15 reais Na sua primeira compra Aproveita, mano É Natal Então é Natal E o que você fez Assinei Nerd é o Cubo E reassinei Você tá maluco, mano Esse foi A minha Nerd é o Cubo Desse mês Eu peço licença Pra vocês Eu vou aqui ler Meu livro De George Orwell Na verdade Eu vou reler, né Porque eu já li Mas há muito tempo Então eu não lembro direito O vulgo O grande irmão Dizem que saiu Daqui a ideia, né Dizem, não sei Posso estar errado Mas enfim Não esquece Link pro site Pra você assinar A Nerd é o Cubo aí Tá na descrição Também o cupomzinho Tá na descrição O Instagram Tanto o meu Arroba Rafa Nunes Quanto o da Arroba Nerd é o Cubo Tá tudo na descrição Só você lá E chaplau, tá ligado Então Vou aproveitar bem agora No Natal Usar a minha camisa Tá na hora Da Nerd é o Cubo Vou botar meu Cubo Junto com os outros Cubos E era isso então, família Muito obrigado Se você chegou até aqui Qualquer dúvida Sugestão Comentários, né O Rafa responde aqui Vocês estão De coração Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau